A entrega do kit vai ser para todos os estudantes matriculados na Escola Doutor Itro Correia. Então, nós estamos pretendendo fazer um chamamento para fazer essa entrega no dia 1º e 2º de fevereiro, antes do início das aulas, porque as aulas vão ter início dia 5º de fevereiro. E esses kits aqui estão compostos de mochila, o kit propriamente dito, caderno, caneta, lápis, apontador, borracha, ensino fundamental tem o lápis de couro, o caderno de desenho. E eles também vão estar recebendo já de início a apostila do material estruturado referente ao 1º bimestre. Temos também o uniforme, que ele é composto pela camiseta, bermuda, o agasalho, o tênis. Porém, para os alunos novos, nós temos uma quantidade de uniforme para estar sendo entregue, porque nós não recebemos ainda o quantitativo de uniforme para o ano de 2024. Então, mas nós temos ainda. Mas, conforme a DRE, a Sedu, que ela envia para a DRE, e a DRE faz a distribuição para os municípios. Então, conforme vai chegando, nós vamos fazendo o chamamento dos pais para estar entregando o uniforme também que ficou faltando. Quando o pai vier, ele vai estar assinando uma lista de tudo que o seu filho está recebendo. Ele vai também estar recebendo uma cartinha das orientações da escola. Quanto ao horário, cumprimento de reuniões. Então, ele já vai estar recebendo esse orientativo para ele estar ciente de qual a responsabilidade que os pais têm que ter com os filhos no acompanhamento durante o ano letivo de 2024. Bom, e esses kits? Para receber esses kits, é preciso alguma documentação? Como que funciona? O pai, ele vai vir, né? E o pai vai... A gente vai estar colhendo ali numa ficha o nome completo do estudante, o nome do pai. O pai vai assim, especificado, todos os itens que o estudante vai receber. É, na verdade, um kit para que o estudante possa desenvolver bem o ano letivo de 2024. Sim. Então, ele está recebendo um material muito bom, recebendo tudo, e que a gente espera que ele venha bem empenhado para os estudos, para o aprendizado durante o ano.